Hoje iniciou o último curso deste ano, do último projeto Neném da Mamãe, na qual tinha até já uma lista de espera de algumas mães que estavam esperando, que já está com quase um ano que esse projeto está em andamento e tem tido um resultado excelente, na qual são convidadas as mães no período de gestação, geralmente do quarto mês em diante. Mas estamos começando agora também, tem uma mamãezinha que está com um mês e pouquinho de gestação e já temos uma que começou, mas por algum problema de saúde, o bebezinho dela já terá que nascer semana que vem. Então é um projeto no qual traz a família e traz vários profissionais que ali vão salientar para eles uma vez por semana. Tem um profissional de diferentes áreas, tanto na saúde, de profissionais na área de psicológico também, psicólogo, e também na área de direito, porque para elas estarem inteiradas sobre todos os direitos que elas também têm na gestação, como mães, mãe solo, mãe solteira, alguma coisa que também diz na parte do direito que pode auxiliar elas também. É um curso maravilhoso, na qual elas vão ter um diálogo com o profissional no dia que vai ser escolhido para trabalhar com elas. Ali vai haver uma troca de conversas para sanar as dúvidas que elas têm e também alguns esclarecimentos. E no grupo já tem mães solos, mães que já teve filhos e outras que é a primeira gestação. Ali também é um contato da troca de experiência uma para com a outra, porque cada ser humano é único, cada processo de cada um é único. Mas ali uma vai adquirindo conhecimento não só do profissional, mas de uma com as outras também, para que assim elas possam se sentir um pouco mais seguras, mais confiantes e no final sempre dá tudo certo. E no final do curso é entregue para elas o kit maternidade. E quantas pessoas o projeto está atendendo? Olha, no momento estão atendendo em torno de 14 a 15 pessoas, que é o que mais ou menos comporta aqui no momento. E para aquelas mães que têm algumas dúvidas? O CRAS está aqui à disposição, tem os profissionais aqui para salientar cada dúvida, cada dificuldade que, porventura, alguma delas possa ter. Estamos aqui à disposição, uma equipe técnica preparada para poder sanar as dúvidas que qualquer um possa ter. E aí